Desculpa, mas o Grande A se tornou um ótimo professor e um verdadeiro amigo. Tipo, foi ele quem lutou contra o Alto Conselho para torná-lo um Prime. Raph, ativar o portal agora. É isso? Tudo o que precisa ouvir antes de convidá-lo para a festa? Se o meu antigo mentor compartilhou essa informação, é porque ele considerou Smokescreen um verdadeiro aliado. E a gente não tinha alguém novo por aqui desde o Will Jack. Qual a sua história, Smoke? De onde você vem? Como chegou aqui? Quantos canhões você carrega? Então, essas são as formas de vida que devemos proteger? São todos desse jeito? Felizmente, não. Mas como amigo, eu também estou simplesmente fascinado da maneira como você chegou na Terra. Em uma cápsula de fuga, Decepticon. Ainda temos problemas de confiança, né? Equipe difícil. O primeiro impulso de operações de combate foi a pelo menos 20 quilômetros do salão de registros. As coisas estavam bem tranquilas, mas a situação piorou muito rápido. Os Decepticons lançaram uma onda maciça que varreu a última linha de defesa que sobrava em Iacon. Eu fui o único que sobrou para dar cobertura. E vou falar uma coisa, eu estava arrebentando. Tipo, aquela era a minha chance de ver ação de verdade pela primeira vez, para provar para mim mesmo. Até que tudo escureceu. Os Decepticons me fizeram prisioneiro e me colocaram em um meio de transporte. Mas eu consegui empurrar um dos guardas e pular em uma cápsula de fuga. Aparentemente era uma cápsula de longa distância, porque eu entrei em coma. Depois eu só me lembro de atingir o solo. Com tudo. A nave Decepticon deve ter pego as cápsulas e mandado todos para a Terra. O que explicaria o comitê de recepção do Smokescreen? Os Decepticons ficariam desapontados por não encontrarem um deles na cápsula. Smokescreen, você sabe o que aconteceu com Alpha Trion depois da queda de Iacon? Gostaria de saber. Mas aquela foi a última vez que eu o vi. É isso. Minha história de vida. Não exatamente tão gloriosa como eu planejei para mim mesmo. Pelo menos até agora. Estar aqui com o Optimus Prime. Eu sabia que estava destinado a coisas grandes. Quer dizer, agora que você tem ajuda, será que é tão difícil acabar com essa guerra? Dê uma boa olhada, novato. É difícil o bastante. Smokescreen? Eu sugiro que você leve o tempo necessário para se acostumar ao seu novo ambiente. Um passeio pela base seria um ótimo começo. Com certeza. Quer dizer, o Jack sabe fazer um passeio bem informativo. Isso é o que os humanos chamam de super via de informação? Um trilhão de gigabites de dados. Nenhum deles é útil. Embora alguns sejam estranhamente cativantes. O que é isso? Essas formas de vida ignorantes não fazem ideia do que elas descobriram. Energon vermelho. Se eu pudesse ter seu poder, eu não seria apenas mais forte, mas também mais rápido. Extremamente mais rápido. Desfazador. Extrator de centelha. Imobilizador. Aqui é onde guardamos as relíquias cybertronianas que encontramos na Terra. Sem falar de um pequeno universo, porque a maioria delas veio do... do Salão de Registro de Iacon. Eu me lembro bem delas. Nossa! Que tipo de relíquia é essa? Do tipo que você não vai querer testar. Se queriam me substituir, deveriam ter chamado o Will Jack. Eu poderia viver com isso. Ninguém vai substituir você, Bulkhead. Além do mais, o Smokescreen ainda está verde. Mas o Bulkhead sempre foi verde. O que Arcee quer dizer é que Smokescreen ainda tem muita coisa para aprender. E depois que você treiná-lo, vai ser o quê? Ele entra e eu viro peso de papel. Bulkhead, o seu lugar com a gente não está em questão. Mas não há nenhuma dúvida de que nós precisamos de mais poder de fogo. É essencial que a nossa equipe saiba trabalhar com o nosso novo recruta. Não contra ele. Melhor torcer para que os seus canhões de fogo sejam maiores que sua boca. Será que é tão difícil? Ei, pessoal! Olha só isso! Não vai me dizer que é outra piada sobre o Bumblebee. Ah, puxa!